Para mim, como eu falei no primeiro episódio do Rising Stars, eu parei de ver o Academy só como um campeonato que todo mundo quer ganhar, mas sim um preparatório, o último impulso para chegar no CBLOL, para ver o que falta e tudo mais, você formar tanto o seu conhecimento de jogo como você formar o seu caráter para chegar lá e não ser um player repleto de ego, ser um player que absorve feedback e tudo mais, sabe? O ponto ruim de morrer é que você vai perder a água do seu inimigo, é que você vai perder nada. Então eu acho que o desenvolvimento deles foi muito nítido, da última semana da fase de pontos, que a gente saiu 02 e tal, que foi que a gente conversou bastante, a gente melhorou muito, foi uma fase também um pouco mais difícil que eu tive que me adaptar, né? Porque o Lux teve que ajudar o CBLOL, eu tive que ajudar o CBLOL eventualmente também, então mesmo trabalhando mais sozinho assim, eu fui adquirindo mais experiência, os meninos confiaram muito em mim, eu falei, mano, não tem problema, quando a gente estiver na nossa vez, o Lux vai estar com a gente, então confia em mim, que a gente vai chegar lá, a gente vai fazer o processo tudo direito, a gente vê o LOL da mesma maneira, sabe? Seguinte, acabei de ser informado, que você esqueceu uma certa coisa lá no office, o que que você esqueceu? Esqueceu o teclado, é igual o jogador esquecer chuteira, mas o top lane é bom, é assim, esquece coisa. Não, era só pra falar que a gente tá formando a cotinha, joga bunda. Bote aqui tá, galera. Bote o cara aqui. Bote, caveira, mid, cavalo. Todo mundo sabe o que a gente passou pra estar até aqui, não é uma preparação de uma semana, numa preparação de duas semanas, a gente passou um split inteiro, treinando, se preparando, passando por altos que a gente tava muito feliz, por baixas, quando a gente tomou 0-2, quando a gente tava churrascado, só que tipo, cara, agora é o momento que todo mundo tá me esperando pra jogar, velho. Tipo, eu não quero falar, ah, papo motivacional do caramba, mas... Aqui é o momento que todo mundo espera ser quando almeja ser um pro player, tá ligado? Tá naquele palco, tá aproveitando cada segundo, cada play, cada momento com quem tá do lado de vocês, tá ligado? Então, independente do que for, mano, vamos apresentar tudo lá embaixo, tá ligado? Porque a vitória é consequência, mano. A vitória é realmente consequência de um bom trabalho, tá ligado? Se a gente merecer ganhar, a gente vai ganhar. Só que a gente só vai merecer ganhar se a gente fazer o que a gente faz, mano. Se a gente se divertir, se a gente estiver bem, se a gente confiar em quem tá do nosso lado e bora pra cima, tá ligado? Hoje é o dia, e vamos com tudo. Bora, sem arrependimento. Sem arrependimento. uncertainty. Não quero PVANA! Não quero PVANA! Não quero PVANA! Não quero PVANA! Não é isso, não importa. A CIDADE NO BRASIL 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 Esse jogo é... Infelizmente. Posso dar uma opinião? Exatamente igual ao primeiro jogo da última série. Todo mundo se sentiu um pouco. A comunicação atrapalhou, atrapalhou um pouco. Mas está, vamos dizer, mais calma. Só que a gente estava com mais medo. Por exemplo, no mid... Aquele 2x2 que vocês fizeram, vocês ganhavam, mano. Era focar um ou outro. Se vocês focassem o mesmo, vocês ganhavam. Independente de quem vocês focassem, vocês iam ganhar. Só que vocês não estavam comunicando quem vocês iam focar. Daí quando a merda estoura, vocês falaram, vamos focar esse cara. E aí a gente perde. É muito... De plunda, tá ligado? O cara, tipo... Faz o que quer na lei. Faz o que quer, tipo... Um moleque muito fácil. É, vou pegar. É tipo, é um moleque muito... Muito fácil, tipo... Quero dizer assim. Qualquer player joga. Muito fácil de jogar. Tem na wave. Tem push. Não, tá bom. Não precisa explicar. Eu... Eu discordo um pouco. Eu não tenho um spot para banir Varus em nenhum dos sites. Eu não tenho. Então, tipo... O que eu quero fazer nesse jogo, mano? Foda-se o Varus. Se vocês não quiserem jogar de Lucian... Eu acho que o problema não é nem o Varus. O problema é Varus com Nautilus. Se vocês preferirem... Raunterar Nautilus com outra coisa. Pode ser. Porque a gente jogou contra Varus a semana inteira, velho. Tipo, não é problema. Eu posso pegar o... O Brown, né? Eu posso pegar o Lucian Brown. Eu posso jogar de... Eu posso pegar... Jinx e responder sup. A gente quer Redside ou Blueside? Eu quero... Redside. Redside. Confia no Morteus... Não, no Lynx e no Taichi na comunicação. Bora, guys! Bora, bora! Acho que a grande mudança que eu tive foi de player para coach, né? Então já era algo que eu queria bastante. Antes mesmo de ser player, eu queria ter a experiência de player para poder ser um coach melhor. E quando eu virei coach, eu percebi que isso me ajudou bastante. Principalmente no Tier 3, que eu fazia meio que papel de coach e jogador. Então... Eu tryhardava o dobro. E basicamente, quando eu fiz a transição, eu percebi que... Aquilo que eu trabalhava como player barra coach no Tier 3... Eu tinha uma visão melhor sobre o que que acontecia tanto com os players quanto com o macro do jogo, sabe? O pessoal falava bem no começo que, tipo, nunca teve tanta... Tanto... Interação. Interação. E, tipo, eles falavam que esse foi o primeiro time que teve, mano... Maior interação assim de CBLOL Academy. Eles falavam, tipo, num time assim, todo mundo. E no começo, pra mim, foi um pouco difícil, porque eu tinha um pouco de vergonha, né? De falar com os caras, tipo... Eu assisti os caras de casa, os caras já ganhou o CBLOL. E, tipo, eu falava, mano... Os caras são bravos. Mas a gente... Eu vi que, tipo, mano, a gente tá no mesmo barco e a gente quer melhorar e... E eu vi que, mano, o nível também não é... Eu não tô longe do nível deles. Então, tipo... Aí eu comecei a ter confiança pra conversar, tipo... Brincar com os caras também, tipo... Isso foi muito importante pra mim. Foi bom também pra desenferrujar um pouquinho do meu inglês, né? Porque todo dia eu tinha que... Falar com a coaching staff em inglês. E até mesmo o conteúdo sobre LOL. E sobre várias coisas no geral, você... Tem muito mais conteúdos em inglês, né? Então, eu acho que é, tipo, indispensável, assim... Pra quem... Pra quem quer chegar mais longe. Eu acho que... Despeito de passado pra cá, eu consegui... Envolver bastante o meu jogo. Acho de como... A forma como eu penso. Como que eu quero estruturar minhas ideias dentro do jogo. Passar isso pro meu time. Eu acho que eu consegui refletir boa parte disso nos... Nos playoffs. Então, eu acho que eu sou um jogador mais completo. Um jogador mais confiante em mim mesmo. Acho que eu tenho mais consciência do que eu... Consegui fazer. Acho que dentro de jogo é isso. Fora de jogo, eu acho que... O nosso staff é muito bom. Então, eu consegui passar umas razões boas. Acho que... Eu consigo ter mais uma rotina. É... Bem direcionada, assim. Pra você estar fazendo sempre a mesma coisa. Você conseguir... Evoluir aquilo que... Realmente importa. Acho que é isso. Acho que hoje eu... Considero... Bem mais profissional do que eu era antes. Acho que... Ficou meio bom. Esse é o comigo shot! O26! 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 Oposition! O26! O26! Mestre! Se inscreva no canal 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 E aí